Salve, salve investidores! Dá uma olhada nas maiores compras da semana. Antes de começar com as maiores compras da semana, dá uma olhada no que aconteceu com o Ibovespa. Sexta-feira o Ibovespa teve uma alta de 0,61, fechando no R$ 132.022, no mês uma queda de 1,61, e também na semana uma queda de 1,61. Antes de mostrar as maiores compras da semana, vou fazer um disclaimer. Este conteúdo é de caráter informativo e não deve ser considerado como uma oferta de compra ou venda de valores imobiliários. Para investir, procure uma corretora de sua confiança e um analista certificado. Não nos responsabilizamos por eventuais perdas e muito menos administramos o capital de terceiros. Feito o disclaimer. Vamos dar uma olhada nas ações que mais tiveram compras na semana. Começando pelo índice Ibovespa, destaque para Ciel 3, seguido de ABEV 3, MRVE 3, Vale 3, CPLE 6, GGBR 4, BBAS 3, IGTI 11, PRIO 3, CMIG 4. Dá uma olhada nos destaques. Maior compra da semana e uma rentabilidade também forte, Ciel 3. Então, eu colocaria como destaque na ponta compradora. Na ponta vendedora, MGLU 3, uma queda de 8,79. Então, fluxo forte na venda de MGLU 3 e fluxo forte na compra de Ciel 3. Outro destaque também, colocaria MRVE 3, uma queda de 12% na semana e com o fluxo de compra. Então, o papel tendo uma queda e o fluxo atuando na ponta compradora desse papel. Interessante esse movimento. Dá uma olhada na distribuição percentual desses papéis. Ciel 3 com 11%, 11 não, desculpe, com 26% das compras, ABEV 3 com 17% e MRVE 3 com 11% das compras. Então, o fluxo ficou concentrado 50%, mais de 50%, metade das compras, mais da metade ficou concentrado nesses três papéis, né? E o Ibovespa tendo essa queda na semana e com esses três papéis na ponta comprador, né? sempre que o Ibovespa está corrigindo, né? Ciel 3 tem um fluxo forte na compra. Interessante. Começa a acompanhar. ABEV 3 também, papel defensivo. Então, o fluxo migrando para esses papéis, né? dá uma olhada nas maiores compras da semana em relação ao índice Small Caps. Destaque para Ciel 3, MRVE 3, IGTI 11, RAPT 4, GF SA 3, Viva 3, GRND 3, Siri 3, LOG 3 e ODPV 3. dá uma olhada nos destaques. Ciel 3, fluxo forte na compra, MRVE 3 também, como eu tinha comentado. E na ponta vendedora, PETS 3, IFCM 3, CVCB 3, Azul 4, papéis com maior risco, né? Tende a corrigir quando o Ibovespa está corrigindo também. dá uma olhada na distribuição percentual. Em relação aos Small Caps, 49% das compras, então praticamente quase metade das compras concentrado em Ciel 3. O EWZ na semana teve uma queda de 1,85. A maioria dos mercados tendo essa queda na semana, uma semana de correção para os mercados mundo afora. Dá uma olhada nas BDRs, as maiores compras das BDRs. Preciso corrigir aqui, tá, pessoal? Atualizado 28 do 12, não, está atualizado agora. Hoje é dia 6 de janeiro, então está atualizado isso aqui. Encerrar o vídeo eu vou atualizar aí para não ter nenhum problema em relação a essa data, então o vídeo é atual, data de hoje, 6 de janeiro de 2024, sábado. Continuando com isso tudo, maiores compras na semana em relação são os BDRs, destaque para M1RN34, seguido de PFIZ34, AMZO34, NVDC34, TSLA34, MED34, U1TI34, U1B34, P1DD34, MSCD34, dá uma olhada nos destaques, maior compra na semana, no destaque M1RN34, fluxo forte na compra, PFIZ34 também, AMZO34 também, inclusive a AMZO34 com uma queda na semana, com fluxo atuando na compra. Em relação ao destaque na venda, BABRA34, maior venda da semana, MSFT34 também, fluxo forte na venda, então colocaria esses papéis como destaque, dá uma olhada na distribuição percentual, M1RN34 com 26% das compras, PFIZ34 com 11%, e AMZO34 com 11%, então 50%, cerca de 50%, metade das compras, concentrada nessas três empresas, em relação às BDRs. Dá uma olhada no fluxo de capital estrangeiro, saldo mensal na semana. semana de correção do Ibovespa e olha o fluxo, quarta-feira, 3 de janeiro, o fluxo foi de 771 milhões na compra. Então, desde novembro, 8 de novembro, que o saldo mensal na semana é de compra por parte dos estrangeiros, por isso que o índice deu essa puxada aqui forte, com o estrangeiro atuando na ponta compradora. Em relação ao nosso estudo mais aprofundado, período maior, que abrange o mês de abril de 2022, quando o Ibovespa estava nos 118 mil pontos, então nós estamos acompanhando o fluxo acumulado desse período e só nesse período o estrangeiro acumulou cerca de 105 bilhões na ponta compradora, o saldo acumulado deles na casa dos 105 bilhões. e ao todo são 92 semanas, cerca de 59 semanas que o saldo mensal é de compra e 33 semanas que o saldo mensal é de venda. Então, isso vai dar em termos percentuais 64% das semanas com compra e 35% das semanas com venda. então, fluxo forte na compra e estamos de olho nesse fluxo com o nosso estudo sendo atualizado semanalmente. Então, é isso pessoal, esse foi mais um estudo semanal em relação às maiores compras da semana do índice Bovespa, Small Caps, BDRs e também o fluxo do capital estrangeiro com os dados da B3. Então, é isso pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem na paz. e até a próxima. Obrigado.